Vamos começar juntos essa semana já projetando o que vem por aí na semana de cada um dos times. Começando pelos gremistas, Camila Barbieri ao vivo para trazer informações para a gente de como vai ser a semana dos tricolores. Boa tarde, Camila! Oi, Alice! Tudo bem? Boa tarde para ti, para todo mundo que está com a gente. Emoção pura, né? Promessa de emoção até o final. Então, o Grêmio começa, retoma os trabalhos, os treinamentos hoje à tarde. E nomes importantes podem voltar aí, né, para o Renato Portaluppi já para essa segunda partida do Campeonato Gaúcho, da finalíssima. Eu estou falando do volante Carbaixo, ele nem chegou aí para Caxias porque teve um quadro de virose e deve retornar hoje à tarde aos treinamentos. E também o zagueiro Kahneman, que teve um desgaste físico e também deve voltar. Agora, notícias para os torcedores sobre os ingressos. Hoje à tarde, às duas horas, começa a venda para os sócios. Amanhã, mesmo horário, às duas da tarde, para os demais torcedores e também torcedores do Caxias. Essa compra pode ser feita pelo site da Arena. Então, a galera já pode se preparar aí para esse segundo jogo que promete muitas emoções. E aí E aí